Eu pensei em sairmos de barco, talvez nadar um pouco. Não, 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 não. Você vai ficar quieta? Eu sinto muito por isso, mas a minha gente diz que eu tenho que trabalhar. Não! Não! Por favor! Por favor! Não! Por favor! Como se sente? Agora, sabendo que vai morrer, como se sente? Tudo bem. Está muito apavorada para falar. Muito bom. Mas não prenda a respiração. Só piora as coisas. Não! 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 Não!